Numa iniciativa promovida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, apoiada pela Ciência Viva, decorreu a 24 de novembro, Dia Nacional da Cultura Científica, uma cerimónia no Auditório do Parque Biológico de Gaia, que permitiu a entrega de 320 livros da coleção Ciência e Conhecimento à Câmara Municipal de Gaia. O ministro Manuel Heitor entregou esta coleção a Eduardo Vítor Rodrigues para posterior distribuição pelos equipamentos educativos, culturais e científicos do município. Antes da cerimónia de entrega dos livros para distribuição pelos diversos equipamentos, o ministro visitou as instalações da Escola Ciência Viva, localizada no Parque Biológico de Gaia. Estiveram presentes o presidente da Câmara Municipal de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, a presidente da Ciência Viva, Rosália Vargas, o diretor do Parque Biológico de Gaia, Francisco Saraiva, os variadores Marina Mendes e Valentim Miranda, Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Diretores do Agrupamento de Escolas Públicas, o incumo de diversos professores dos agrupamentos das escolas do município. A coleção Ciência e Conhecimento é uma iniciativa comissariada pelo livreiro e antropólogo Luís Gomes, editada pela A Bela e o Monstro com o Jornal Público. no âmbito das comemorações dos 25 anos da criação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior em Portugal.